TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. E aí, Rody. E aí, gente. Tudo bem? Sextou? Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu TVC. Agora que está no ar com muita notícia, informação, interação, a sua participação. Enfim, sempre de olho em você e trazendo o que é relevante para o seu dia. Muito prazer, tá, minha gente? Prazer imenso. Opa, calma aí. Está uma bola sobrando aqui. Está fugindo. É sempre um prazer imenso poder entrar na sua casa todos os dias. Obviamente, nesses últimos quase dez meses, a gente está aí sempre te fazendo companhia. Hoje, então, o derradeiro dia, né? Bom, meu último dia a frente do TVC agora. Então, vamos tornar esse dia aqui mais que especial. Tá bom? Manda a mensagem pra cá. 992344539. Ou, se você preferiu, também tem as nossas páginas do Facebook para você poder compartilhar a nossa live também. Tá bom? Então, facebook.com, barracultura.tvc ou jpnewsms. Vamos lá. São duas páginas à sua disposição. Beleza? Simbora, bora. Olha, vamos começar com o destaque do meu querido Israel Espíndola. Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos. Hoje a gente traz um problema da Quarta Lagoa. Só que essa lagoa ninguém quer, não. Dá uma olhada. É água empoçada aqui no bairro Jardim Nova Alvorada. Daqui a pouco, todos os detalhes. Xiii, se a gente for contar, né? Tem a quarta, quinta, sexta, a vigésima, a trigésima lagoa espalhada pela cidade. Infelizmente, depois que chove, quando chove, esse é o modo que, infelizmente, a gente tem que conviver, né? Muita água empoçada, né? A gente tem esse problema de drenagem que acaba dificultando a vida de muita gente. E olha, a gente vai falar ainda de um homem que agrediu a mãe e a própria irmã também. Vamos falar da dengue, meu povo. Porque, infelizmente, essa é uma preocupação das autoridades de saúde aqui na cidade. Os números não chegam a ser extremamente assustadores, mas, obviamente, chamam a atenção e acendem o sinal de alerta. Vamos falar ainda de um tiroteio que aconteceu na fronteira aqui do Mato Grosso do Sul, né? Do Brasil com o Paraguai. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre esse tiroteio que o movimentou, obviamente, o setor policial e também está levando medo e pânico para os moradores da fronteira. Tudo isso e muito mais a partir deste momento no seu TVC Agora. Comigo, o Dinei Vera. Até hoje, pelo menos, tá bom? Vem pra cá, meu povo. Vamos simbora, vamos comemorar. Aliás, vamos comemorar? Vamos trazer desse dia um dia bacana? Então, eu conto com a sua participação, tá bom? Meu diretor, coloca de novo aqui o nosso WhatsApp pra galera participar. 992-344-5539. Manda a mensagem pra cá que eu tô aguardando a sua participação. Olha, moradores da rua Domingos Rimoli, bem no cruzamento ali da rua Luiz Corria Silveira, no Jardim Alvorada, foram contemplados com uma lagoa. Hum, que história é essa, hein? Lógico que a gente deu destaque aqui no começo do programa. Mas não é uma lagoa agradável, não. Israel Espíndola esteve lá e conversou também com os moradores e, obviamente, traz pra gente essa situação bastante incômoda. Ela sempre esteve aí. Eu estou falando dessa poça de água, localizada no cruzamento da rua Domingos Rimoli com a rua Luiz Corria Silveira, no bairro Alvorada. Os moradores mais antigos relatam que esta poça já está aí há mais de 10 anos e transitar neste cruzamento apenas de carro. Ciclistas e motociclistas precisam subir na calçada para desviar. Dá medo, né, de moto. Posso cair e quebrar minha canela, né? Muito difícil. E aí como é que faz nessa situação? Vou ter que dar a volta, né? Entendeu? Se eu passasse aqui já ia economizar um pouco, né? Então vou ter que andar duas quadras. O incômodo mesmo é para quem mora ao lado da Quarta Lagoa. Carlos de Ana é um dos moradores que foram contemplados com o problema. Faça sol ou chuva, a água empoçada sempre está ali. Eu já convivo aqui há um ano e meio, né? E sempre foi assim, desse jeito. E aqui sempre tem movimento de carreta, passa aí tudo. E só piora, né? Que vai aumentando o buraco. E tem uns caminhões também ali de cima que passam aí. E fica assim. E o desejo dos moradores aqui dessa região do bairro Nova Alvorada, principalmente no cruzamento da rua Domingos Rimoli com a Luiz Silveira, é para que a prefeitura possa fazer uma obra de drenagem e essa água possa escoar e não ficar aqui parada. E água parada, você já sabe. Seria cômico se não fosse trágico. A água empoçada é embarrada. Se fosse limpa, seria criadouro do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. De acordo com o Carlos, essa água escoa da parte superior do bairro e da avenida Ranufo Marques Leal. E fica desse jeito. O pessoal fica aqui passando em cima da calçada ou lá por cima da outra calçada. Olha, a situação é bastante complicada. A gente deseja que as autoridades, principalmente a prefeitura, dê uma situação definitiva, dê uma resolução, uma solução definitiva para esse caso aí. Que, imagina só, a poça está ali há mais tempo que muitos moradores. Chegou ali antes até que alguns moradores. Então, o problema precisa ser sanado quanto antes. Não dá para tentar tapar o sol com a peneira. Nesse caso, é impossível. Muitas pessoas acabam tendo que desviar, enfim, podendo causar um acidente, podendo estragar a calçada dos moradores. Enfim, uma situação que vem se arrastando por bastante tempo. É um desejo dos moradores para que essa situação seja sanada, que o asfalto chegue ali para poder, então, talvez, dar uma solução definitiva. Mas tem que ter esse olhar direcionado para as pessoas. Olha, deixa eu falar para você também, minha gente. Presta atenção. Coloca a pisadinha. Olha aí, ó. Que beleza, hein, minha gente? Foram 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. É o momento de você ganhar um carro zero quilômetro. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas, ao vivo aqui na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem este carro zero quilômetro com o valor aproximado de 60 mil reais de presente para você. Para concorrer, basta ir até uma empresa participante, parceira da promoção, fazer suas compras e preencher o cupom. E aí sim, torcer muito, ficar muito na torcida. Ótica Estrela Dalva, Stop, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Estil Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica. Sorteio dia 6 de maio, ao vivo pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. E olha, mesmo com o início aí do outono e provavelmente a escassez de chuvas, Três Lagoas continua em alerta em relação à dengue, tá? Números demonstram que a cidade é a segunda do estado com o maior número de confirmações e suspeitas pela doença. Veja na matéria do Flávio Veras. Três Lagoas está em alerta em relação ao número de infectados pela dengue, apesar da cidade configurar na nona colocação estadual. Quando se leva em consideração o número de habitantes, hoje ela ocupa a segunda posição, se contabilizados os montantes de casos identificados ou suspeitos, perdendo apenas para a capital, Campo Grande. Segundo o último boletim epidemiológico da doença, divulgado pela Secretaria de Estado e Saúde, Acess, a cidade já confirmou 106 casos e 223 estão sendo investigados. Devido ao número elevado, Três Lagoas está classificada pelas autoridades em saúde com um sinal de alerta. Já o Mato Grosso do Sul diagnosticou 537 casos confirmados da doença neste ano. Sim, Três Lagoas é um município endêmico para dengue, né? Todos os anos a gente tem convivido com a doença, com a transmissão da doença. Em Três Lagoas tem um trabalho estruturado, então a gente tem agentes em toda a cidade, nós fazemos visitas domiciliárias casa a casa a cada bimestre, a cada dois meses nós percorremos toda a cidade, nós fazemos visita aos pontos estratégicos, que são as borracharias, os ferros velhos, as floriculturas, a cada 15 dias e fazemos o bloqueio dos casos. Todo caso notificado de dengue que passa pela unidade de saúde é encaminhado para o setor de endemias e nós fazemos o bloqueio com a bomba costal motorizada. Então esses trabalhos são realizados durante o ano todo. Mesmo assim, mesmo essa situação favorável, nós estamos com números baixos, tem casos na cidade, mas sim espalhados e numa situação bastante favorável, bastante baixa, mas mesmo assim nós temos o vetor na cidade toda. Nós temos encontrado focos nos domicílios, focos de mosquito e a gente não pode descuidar. Portanto, todo cuidado é pouco, apesar de estarmos no outono, onde a incidência de chuvas diminui drasticamente, o alerta é importante, pois assim como a covid, a dengue também pode matar. Nós estamos saindo de uma pandemia, onde muitas vidas foram ceifadas pela doença, mas dengue também mata. Dengue é uma doença endêmica, uma doença que quando é não tratada, não diagnosticada em tempo, pode levar à morte. Em relação aos óbitos, duas foram registradas no estado em 2022. A primeira ocorreu no último dia 14 e a outra, dois dias depois, 16 de março. Para tentar conscientizar e diminuir a propagação do mosquito Aedes aegypti, a coordenadoria de endemias de Três Lagos vem intensificando o trabalho de identificação de focos e orientação da população. A dengue, ela tem circulado durante todo o ano, mesmo no período mais seco e frio, com números mais baixos, mas ela continua tendo casos, tendo circulação do vírus. Então, a população precisa estar atenta com seus criadouros, olhar o seu quintal, não deixar nada que acumule água. O bebedouro do animal, fazer a lavagem com bucha e sabão, pelo menos uma vez por semana, vedar os ralos com tela, tampar os reservatórios de água e fazer a eliminação dos depósitos daqueles inservíveis, plásticos, latas, garrafas PET, colocar para a coleta pública, não deixar nada exposto que possa acumular água. Porque mesmo nesse período mais seco e com a temperatura mais amena, a gente ainda tem risco da transmissão da doença. É, minha gente, cada um tem que fazer a sua parte sempre, né? Olhar o quintal, olhar o vizinho, são aqueles itens, aqueles cuidados básicos que a gente sempre fala aqui, né? Inúmeras vezes. E eu vou dizer isso quantas vezes mais for preciso para que as pessoas então entendam que é importante cada um fazer a sua parte, sim, e que a dengue é uma doença traiçoeira, né? Que é uma doença que, em alguns casos, a pessoa tem ali alguns sintomas e tudo mais e fica bem, mas infelizmente em alguns casos ela se agrava e infelizmente também leva à morte. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que eliminar os criadores, ou seja, dessa forma a gente elimina não só o mosquito da dengue, também muitos outros, né? Até mesmo do mosquito palha, enfim, que transmite a leishmaniose. Ou seja, é um trabalho que, se a gente fizer bem feito, a gente elimina um monte de perigos e riscos que a gente tem para a nossa própria saúde, né? Então vamos tomar cuidado, vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar do nosso quintal. E obviamente também não vale ainda aqueles outros cuidados, como sempre que puder usar um repelente, né? Principalmente na criançada, colocar um repelente na criançada para que elas possam estar protegidas também, além daquele cuidado básico. A gente sempre fala, que eu já comecei falando aqui, que é fazer a limpeza dos locais onde possa ser o criador, criador do mosquito Aedes aegypti, entre outros, né? Deixa eu agradecer aqui rapidinho a Laísiane, minha querida, que vai fazer aniversário no domingo, né? A Laís, que é a nossa telespectadora, que está sempre acompanhando aqui a programação da TVCHD. Laís, um beijo para você, minha querida. Muito obrigado, tá? Aquele abraço apertado para você. E olha, manda mensagem para a gente lá no Facebook, tá bom? Facebook.com, barra Cultura TVC ou JP News. A Laísiane já está participando aqui comigo. Deixa eu ver no Cultura TVC rapidamente aqui. Olha, um abraço forte para... Deixa eu ver aqui a galera que está lá no Cultura TVC. Aqui o Aldis Leide também, Carvalho, minha querida. Muito obrigado. A Thaís Bertoldo também está aqui comigo. Obrigado, um forte abraço. E ela também está mandando um abraço para... Será que é a vovó Amanda? Acredito que seja isso, né? Quem mais está aqui com a gente? A Laísiane, que eu já falei, né? Enfim, manda recado para lá. Facebook.com, barra Cultura TVC ou JP News. Vamos mudar de assunto, vamos falar de... Vamos falar de tintas agora. Minha gente, presta atenção. Eu quero falar com você, que está em busca de tintas e revestimentos. Olha só que legal. Pintou ofertas na Casa das Cores. No mês de março, você vai poder aproveitar as inúmeras ofertas que sua mesma Casa das Cores pode te oferecer. Você encontra tudo o que você precisa para a sua construção ou para a sua reforma. E, claro, pagando muito pouco. Lá você vai encontrar, por exemplo, caixa de 20 kg de textura e grafiato Velotex em várias cores e a pronta entrega a partir de R$ 76,90. Olha que legal, bom demais, né? Tem ainda esmalte sintético Velocor no galão de R$ 3,600 a partir de R$ 82,90. Lata de 18 litros, latex Velomais, que rende até 500 metros quadrados por demão por apenas R$ 269,90. Olha que pressão barato! E também tinta para piso, Velotex, lata de 18 litros a partir de R$ 194,90. Olha que demais! A Casa das Cores oferece pagamento em até 6 vezes, com orçamento, se você quiser, diretamente via WhatsApp com um dos nossos vendedores. E olha que bacana! Pode ficar tranquilo, faz o seu orçamento via WhatsApp, faz a sua compra via WhatsApp e a entrega, deixa que é por conta da Casa das Cores. Olha que bacana, legal demais! A Casa das Cores, aqui em Três Lagoas, fica ali na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65. Agora, se você quiser entrar em contato, anota o número, salva na sua agenda. 35 21, 31 11, 35 21, 31 11. Anote, salve, manda mensagem agora mesmo. 35 21, 31 11. Casa das Cores, casa com você! Agora vamos conversar com o Alfredo, né, meu diretor? Coloca o Alfredo aqui porque é o seguinte, um homem de 59 anos foi preso depois de agredir a mãe e a irmã, né, a irmã mais velha. Isso aconteceu no Jardim Aeroporto. Tudo isso por causa de uma discursão, por causa de uma torneira. Olha que absurdo, hein, Alfredo? Bom dia! Olá, bom dia, Rúdia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. Isso mesmo, um absurdo. O homem que passou o dia inteiro ingerindo bebidas alcoólicas chegou na casa da genitora, da mãe dele, ali na rua Antônio Estevão Real e, alterado, começou a discutir com a irmã, a mãe e o cunhado por conta de uma torneira que tinha sido trocada. Durante a discussão, o homem empurrou a mãe de 90 anos que sofreu uma queda e pediu por socorro para a filha mais velha para se levantar. A irmã de 62 anos que foi ajudar a idosa a se levantar acabou agredida pelo irmão de 59 anos com um tapa no rosto e só não recebeu mais agressões porque o marido dela interveio na briga, separou ali e segurou o homem até a chegada da polícia militar. A PM deu voz de prisão ao homem que estava alterado e, na frente dos militares, realizava ameaças de morte contra a irmã e a própria mãe, dizendo que, quando saísse, ia matar todo mundo. O homem foi levado para a DEPAC, lá conversou com o delegado plantonista e esse delegado resolveu pela prisão preventiva desse homem para que ele acompanhe esse processo em regime fechado até que a justiça decida quais serão os próximos passos. A irmã mais velha pediu uma medida protetiva para se ver livre do homem que, segundo ela, faz uso rotineiramente de bebidas alcoólicas e, sempre que ingere bebidas alcoólicas, chega violento em casa, ameaçando toda a família e realizando algumas tentativas de violência. Agora, a idosa de 90 anos, que, felizmente, não teve nenhuma lesão e a irmã de 62 anos, espera ter um pouco de paz com o autor de 59 anos, cumprindo pena por alguns dias, se vendo livre das bebidas e deixando elas um pouco em paz. Rúdi? Pois é, Alfredo. Situação bastante delicada, um absurdo total. Rapaz, bateu na mãe, na irmã, totalmente descontrolado, alcoolizado. Não sabe beber? Não bebe, né? Bebeu, eu sempre falo que beber não é crime, não é ilegal beber. O problema são as consequências e a irresponsabilidade de muitas pessoas. Olha, esse, entre outros destaques, também, daqui a pouco, meio de 30 no Pulseira de Prata, né, Alfredo? Desculpa, tem mais destaques para o Pulseira. Tem, tem sim, Rúdi. Daqui a pouco, iremos falar de um rapaz de 24 anos que aproveitou que a mãe foi trabalhar no rancho e fez da casa dela uma boca de fumo. Ele foi preso ontem pelo Getan, o Grupo Especial Tático de Mortos. E também sobre a prisão do SIG. O SIG, que cumpriu dois mandatos de prisão, levou duas ladras para a cadeia após a Justiça determinar a prisão delas. Elas que torturaram, agrediram o idoso, amarretadas e depois roubaram. O Israel vai trazer todos os detalhes desse mandato de prisão cumprido ontem e hoje pelo SIG aqui em Tras Lagoas. Rúdi. Perfeito, meu querido. Obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Daqui a pouco, então, Pulseira de Prata com Alfredo Neto, Israel Espíndola, Rodrigo Lucas, Gia Martins, Edu Suede, ou seja, um timaço trazendo informações do setor policial para você também ao vivo. Meu irmão, um abraço. Valeu. Tamo junto. Opa, sucesso. Satisfação estar contigo aqui na TVC. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Aí, Alfredo Neto, meu queridíssimo. O homem do policial. É o homem que cuida do setor policial. Tá sempre conectado, sempre atento aos movimentos que acontecem aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região. E olha, essa situação aí, bastante complicada, bastante delicada, esse homem que agrediu a própria mãe e a irmã, nesse caso, se enquadra já na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela protege mulheres que são agredidas por homens que têm um vínculo familiar. esposo, marido, irmão, pai, enfim. Mulheres são agredidas por pessoas no seu seio familiar. Então, nesse caso, sim, vai se enquadrar na Lei Maria da Penha e vai responder por esse crime. Vai ficar uns tempos atrás das grades? Vai. Vai. Será que depois disso vai tomar vergonha na cara? Tomara. Torço para que isso. E que ele se arrependa e peça perdão por esse... Não é nem só... Não é só um crime. Ele cometeu praticamente um pecado, né? Porque bater na mãe, pelo amor de Deus, né? É o cúmulo da intolerância. Coloquem imagens aí pra mim, meu querido, da Avenida Ranufo Marques Leal. Olha aí, ó. Neste momento, em Três Lagoas, lá no finalzão da Ranufo, né? Já na divisa, quase na divisa com São Paulo. 33 graus, a gente volta já, já. Não sai daí, não. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiana, amiga. Beijo baiana? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velo Corgalão, 3 litros e 600. 82,90. Grafiado e textura Velotex, 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. No pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Agora a Renault ficou às suas raízes em três vagunas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Todo dia, Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos, quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado, R$ 89,90. Serra Circular Bosch, R$ 799,90. Caixa de gordura Tigre, R$ 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar, R$ 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou, encontrou, comprou. Estamos de volta, minha gente, com o seu TBC Agora. E olha, deixa eu agradecer aqui a galera que está participando. O Vicente, meu querido Vicentão, tamo junto. Vicente, a Jussara, um beijo pra vocês. Ele tá aqui, ó, mandando pra mim, né? Que Deus abençoe nessa nova jornada. Obrigado, Vicente. Olha, de verdade, foi um prazer imenso conhecê-lo, né? Meio que no susto, mas conseguimos nos conhecer aí pessoalmente. Um abraço pra você também, pra Jussara, pra toda a sua família. Um abraço aqui também pra Fá e a Fá Cie Vieira Marinho. Eles que são lá da Conveniência Forasteiro. Conveniência Forasteiro é aquela parte da lagoa ali, né? Se não me engano. Se não me engano, me desculpa se eu tinha falado bobeira, tá bom? Mas eu acho que é. O pessoal lá da Conveniência Forasteiro. A Miriam Mello, minha linda, um beijo pra você. Uma ótima sexta-feira pra você também. E é isso aí, minha gente. Olha, tem recado, manda lá na nossa live que eu vou lendo ao longo do programa, tá bom? Facebook.com.br Cultura TVC. Vem pra cá, deixa eu conversar com o Geliel. Vamos dar um giro agora no setor policial também. Fala, Geliel, tudo bem? Bom dia. Tudo bem pra ele também? Bem também, graças a Deus. Geliel, como que se sucedeu? Como que aconteceu, rapaz, esse tiroteio aí na fronteira que assustou, obviamente, todos os moradores lá da região, né? Exatamente, Budi. A última noite foi assustadora pros moradores da região de fronteira com o Paraguai. Um tiroteio durou mais de 10 minutos na cidade de Pedro Rua Cavaleiro, na linha internacional, e foi ouvido também por moradores de Punta Porã, em Mato Grosso do Sul, onde apenas uma rua aí separa os dois países. Os pistoleiros atacaram a mansão do narcotraficante Ederson Salinas Benítez, de 32 anos. No momento do atentado, ele estava na companhia da namorada, uma brasileira de 28 anos. Os atiradores estavam armados com explosivos e pistolas e abriram fogo contra o portão, portas e janelas da casa, que tem dois andares. Ederson Salinas respondeu ao ataque com os tiros. Durante o contorno, a Polícia Nacional do Paraguai se deslocou até a mansão para impedir a ação dos bandidos que tentavam invadir o local, mas eles conseguiram fugir em duas caminhonetes, que depois foram abandonadas e queimadas. O grupo de elite da Polícia Nacional do Paraguai também foi acionado. O narcotraficante e a namorada se esconderam em um cômodo da mansão e depois foram detidos por ordem do Ministério Público do Paraguai. Eles prestaram um depoimento nessa manhã e o narcotraficante recebeu o mandato de prisão. No entanto, a brasileira não está nada oficial sobre ela. Ela continuou detida no Paraguai. Na mansão que teve as portas, vidas, paredes e móveis destruídos por tiros, a polícia recolheu mais de 200 cápsulas. Essa matéria importante a gente lembrar é uma colaboração do nosso correspondente, contra o coronavírus, muito forte, e do nosso repórter aqui da capital, Isabelle Mello. Vou adiante. Obrigado, Jaleal. Pois é, situação bastante complicada. A gente viu as imagens aí, quando você falava das caminhonetes que foram encontradas, queimadas, e essa guerra. Vamos falar assim, não tem como falar que é uma disputa somente por pontos de drogas. É quase que uma guerra urbana entre facções e que, infelizmente, quem está no meio desse fogo cruzado é a população, que, obviamente, fica temendo pela própria vida, no meio desse fogo cruzado. Pois é, a fronteira é palco de diversas ações como essa, desses bandidos, desses narcotraficantes, que direto disputam aí o território paraguaio, que é uma roca que sai para vir droga diretamente de lá, para a nossa região, na cidade do Paraguai, para vir aqui para o Brasil hoje. Na verdade, como já foi trazido aqui várias vezes, muitos especialistas em segurança pública, que até mesmo as autoridades sempre destacam que essa guerra que acontece na fronteira é, obviamente, porque é uma região para os traficantes, para o crime organizado, uma região estratégica. Como muito bem trouxe aqui o Juliel, é a porta de entrada para muitos produtos ilícitos, desde arma, drogas, entre outros produtos que abastecem o crime organizado, não só no estado do Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Então, por isso que, infelizmente, é uma região bastante caótica e até mesmo perigosa. Juliel, obrigado pela sua participação, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço, um ótimo dia de trabalho a todos, um bom final de semana. Valeu, tamo junto, tá aí. Juliel, Oliveira, diretamente lá da Rádio CBN em Campo Grande, rádio que está lá na capital do estado, mas sempre trazendo informações relevantes, obviamente, para o nosso público aqui em Três Lagos também. Vem pra cá, deixa eu falar pra você, você já percebeu que tem um monte de novidade aqui na programação da TVC, né? Olha, às 8 horas da manhã, logo depois do RGC Notícias, você tem acompanhado aí o programa CBN em Campo Grande com a Dani Escher, diretamente lá da capital, né, da rádio CBN, na capital, com a apresentação da Dani Escher. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estão em um novo horário, no horário nobre da TV, o jornalismo policial e o entretenimento agora estão coladinhos no TVC Agora. Se liga só, às 11 horas, TVC Agora, comigo, até hoje, tá bom? Meio dia e 30, o Pulseira de Prata e uma hora da tarde tem aí A Casa é Sua. TVC HD, a única TV do Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC. Gente, a maioria dos produtores aí rurais não aceitam negociação, não aceitaram negociação do frigorífico. A empresa, além de demitir mais de 350 funcionários, deixou mais de 20 milhões de reais em dívidas com 120 produtores rurais e, obviamente, isso está dando muito pano para a manga e vamos continuar acompanhando essa situação. Quem tem as informações neste momento é o Alex Santos. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E a reunião entre pecuaristas, produtores de gado e um advogado representante do frigorífico Golden Max terminou sem qualquer tipo de acordo em relação à dívida de cerca de 20 milhões de reais em atraso que a empresa tem com seus credores. A proposta para saldar os mais de 20 milhões de reais em dívida com 120 produtores rurais foi de parcelar o pagamento entre 20 e 30 vezes, dependendo do caso. A partir daí, a empresa revogaria os avisos prévios, continuaria com os funcionários demitidos e voltaria a comprar e abater o gado. A proposta foi recebida com revolta por produtores, representantes deles e também pelo prefeito Michael Queiroz, que mediou a reunião. Segundo ele, a proposta é péssima e chula. Já o pecuarista Gilmar Macedo, que também participou da reunião e é um dos representantes dos produtores rurais, ele reclamou da proposta feita pelo frigorífico. Segundo esse produtor, a empresa fez uma proposta indecente e não tem garantias. Fábio Macedo, que é presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, embora ele não seja credor do frigorífico, se mostrou bastante solidário à causa desses produtores e, conforme o Fábio, foi um desrespeito total aos produtores rurais dessa proposta. Já conforme o advogado Fredson Freitas, que representa cerca de 70 produtores rurais, ingressou com uma ação judicial estimada em 10 milhões de reais, nem houve uma proposta de fato, pois o representante do frigorífico apresentou diversas possibilidades de parcelamento sem mesmo efetivar um compromisso com esses produtores. O advogado Diego Natanael Vicente, ele que é representante de um dos proprietários do frigorífico Golden Max, disse que 70 funcionários do administrativo continuam no prédio e ele próprio está dando expediente nas instalações do Golden Max aqui em Paranaíba. Além disso, o representante alegou que a intenção da empresa é voltar a bater gado a partir da próxima semana. Pois é, situação bastante complicada. A gente sabe que muitos trabalhadores estão aguardando o desenrolar dessas negociações para poder também receber o seu ordenado, ou seja, receber o que lhe é de direito. Situação bastante complicada e triste, na verdade, também. Além de tudo isso, além de, entre outros sentimentos, a tristeza é algo que com certeza toma conta desses profissionais. E, obviamente, nós acompanhando também, ficamos muito tristes de saber que muita gente está passando por essa situação bastante delicada e complicada. Minha gente, deixa eu falar para você de um dos maiores lançamentos de casas aqui em Três Lagoas. É o Villas de Cartagena. Casas de 64 metros quadrados, com quintal, suíte, garagem. Isso, nós estamos falando garagem para dois carros, hein? Além de muitas outras comodidades para você. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E a documentação, relaxa, você não paga nada por ela, tá bom? Venha conhecer o Villas de Cartagena. Um condomínio completo com piscina, portaria. Aliás, portaria 24 horas, viu? Quadra e academia ao ar livre. Tudo isso com a qualidade TECOL Engenharia. Faça seu cadastro agora mesmo pelo WhatsApp 419-9105-0041. Anota aí, salva na sua agenda. 419-9105-0041. Ou, se você preferir, visite o plantão de atendimento ali no Shopping Três Lagoas. O pessoal está te esperando lá, hein? Corre! Vá lá no plantão de atendimento ali no Shopping Três Lagoas. Vai dar uma passeada e já aproveita para tirar todas as suas dúvidas. Imagina só você podendo, então, realizar o seu sonho e de toda a sua família. A partir de agora, você pode. Nesse momento, será possível. TECOL, construindo o seu sonho. Meu povo, seguem. Ah, deixa eu agradecer o pessoal que está comentando aqui na nossa live, né? Hoje, bastante gente mandando mensagem. Que bom, né? Fico feliz demais de saber que vocês estão aí do outro lado também, junto com a gente. Deixa eu agradecer imensamente a minha queridíssima Amélia, mais conhecida como Danga. Minha linda, um beijo para você. Obrigado por todo esse carinho que você tem comigo, tá bom? Ela está dizendo aqui, ó, que me acompanha todos os dias, né? E que me deseja aí muito sucesso nessa nova jornada. Abraço. Deus te abençoe. Obrigado, Odanga. Que Deus te abençoe muito a você e, obviamente, toda a sua família também, tá? Obrigado, meu de coração, todo o carinho que você sempre teve comigo. Meu povo, é o seguinte, eu vou para o intervalo. Daqui a pouco eu volto com muito mais para você aqui, ó, no seu TVC Agora. É notícia, é informação, é interação, é participação. Afinal de contas, é o seu TVC Agora. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano? Vixe, mãe. Esmalte sintético velucor galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura velotex 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. A Guará Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Quinzena do Consumidor na Giga. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. E para comemorar, a Giga preparou várias ofertas. Tem caixa térmica 34 litros Popstar, apenas R$ 69,99. Sexto fechado, 60 litros com tampa, só R$ 39,99. Escorredor de louça, apenas R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. A Giga, a gigante do celular. Todo dia, Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos, quando você quiser. Porcelanato Eliane 84 por 84, retificado R$ 94,90. Kit do qual ideia para banheiro R$ 139,90. Porta Sassazaki em alumínio R$ 1.799,90. Tinta nova cor extra R$ 299,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Alô, minha gente, estamos de volta com o seu TVC Agora. E, gente, olha, vamos para Campo Grande agora conversar com o Asaf, porque ele traz uma matéria sobre os comerciantes lá que estão reclamando das obras que impedem o trânsito de clientes e, obviamente, acaba prejudicando muitos estabelecimentos comerciais. Vamos ver. Os últimos dois anos de pandemia foram muito difíceis para todos. E o comércio foi uma das áreas mais afetadas. Muitos empreendimentos foram abertos e fechados durante esse período na capital. E com a vacinação em andamento e a retomada da economia, em 2022, os empresários estão confiantes por dias melhores. Em um momento tão importante para a economia da capital, obras e reformas têm sido feitas em algumas regiões da cidade. O problema é quando esses projetos acabam dificultando a vida de quem trabalha no local. A revitalização da Rua Barbosa vai percorrer 7 quilômetros da via, desde a Universidade Federal até a Avenida Rachid-Neder. O projeto prevê recapeamento, semaforização inteligente, acessibilidade universal e, entre outras, melhorias para a região. Mas, de acordo com comerciantes, a reforma, que tinha um prazo de 30 dias para ser concluída, já dura mais de 45 dias e eles permanecem sem respostas. É o que diz Carlos Henrique Jaques, gerente de um posto de combustíveis na Rua Barbosa. Ninguém fala nada para a gente. Eu fui na prefeitura, disseram que eu tinha que homologar uma reclamação junto à SESEP, por escrito. Então, a gente fica sem saber nada. Fica contando com a sorte, contando que, ah, tomara que amanhã termine, tomara que amanhã acelere alguma coisa. Assim que a gente vive. Todos os comerciantes daqui estão passando isso aqui, ó. 90% do meu movimento eu perdi. O cliente que vem aqui é só o meu cliente mesmo, o cliente que eu tenho cadastro, que eu tenho contrato, que é mensalista. Esse é o único que vem. Funcionários meus eu perdi já quatro. Tive que dar férias para dois, realocar dois, para não demitir. Porque eu não tenho condição, não tenho como colocar gente e o meu faturamento é 10% que eu tinha. Então, só prejudicar esse tempo. Não que não tenha que fazer, mas esse tempo todo é muita demora. A mesma situação também se repete na Rua Calógeras. A obra já acontece na via há mais de dois meses. Além da demora para concluir as reformas, os comerciantes também reclamam da falta de comunicação sobre o início do projeto, para que, pelo menos, eles tivessem se planejado antes para lidar com a queda do movimento na região. Como é o caso do empresário Álvaro Fialho, que possui comércio na região há mais de 45 anos e conta que em todo esse tempo de trabalho, esta está sendo a fase mais difícil para a empresa. Tanto o nosso faturamento, quanto o nosso volume de clientes, eu posso dizer que caiu em 70% nos últimos dois meses. A comunicação não foi muito bem feita para os comerciantes da região. A gente foi pego um pouco de surpresa. Naquele primeiro momento, passaram um prazo de 10 dias para estar liberando esse pedaço da Calógeras e já se foram 60 dias. A comerciante Selma Saraiva também se prejudicou com a falta de aviso prévio sobre as reformas. Ela abriu seu empreendimento dois meses antes das obras começarem no local e fala que as contas já estão no vermelho. Eu trabalhei um mês só, em janeiro eu já tive que fechar a minha porta. A minha salvação é que eu tenho outro comércio, né? E eu estou tirando de lá para me pagar as contas daqui que eu estou, já que eu não sei o que fazer mais. Eu estou pedindo socorro mesmo porque a gente está aqui, porque já não tem de onde tirar mais. Daqui a pouco está todo mundo com as portas fechadas. Se o prefeito não agilizar isso aqui, não vai dar mais um mês que todo mundo fecha essas portas. Fechar as portas. Essa foi a única saída para esta loja na rua Calógeras, que depende dos clientes e com a via interditada, nenhum veículo consegue chegar até o local. Por telefone, Edilberto Bueno, dono da empresa, conversou com a gente e falou sobre esse momento difícil e inesperado. Eu sou um comerciante pequeno. Eu estou ali há muitos anos, desde 1986 que é a loja aberta, né? Tive que dar férias coletivas ali, em cima da hora, para funcionário. Funcionário, lógico, também a gente tem que ter compromisso com família, né? Ficou insatisfeito, mas tiveram que engolir, né? Porque eu pegava férias ou era mandado embora, né? Porque a minha empresa precisa que o carro entre na empresa, né? Eu não vendo essas peças no balcão, né? Ou delivery, coisa parecida. Eu dependo que o carro do meu cliente esteja ali na empresa. Então, estamos tomando prejuízo, infelizmente, né? Eu fico chateado porque meu pai e meu tio, que montaram a empresa, né? Eles têm uma tradição de 50 anos, né? E, infelizmente, nós já estamos passando por dois anos de pandemia, né? O movimento caiu muito, ainda tomar mais um presente desse, né? Eu não sei se eu vou durar, infelizmente. Uma falta muito de respeito, muito grande, com o ser humano. E o prefeito não teve com nós, tá? Ele jogou um imposto absurdo para a gente pagar, tá? Em novembro, dezembro, ele soltou o imposto para a gente pagar. E, quando chegou em janeiro, eles fizeram isso com a gente. Então, é uma falta de consideração muito grande. Me desculpa, doutor Marquinhos, pelo desabafo. Mas o senhor não teve consideração nenhuma com a gente aqui. Maurício Barbosa, que tem uma loja de peças na Calógeras há mais de 20 anos, diz que o problema não é a obra, e sim a demora na conclusão do trabalho. E o que a gente pede é agilidade. O que a gente quer é agilidade. Porque a gente sabe que imprevistos acontecem numa grandeza numa obra dessa. Só que esses imprevistos estão sendo muito frequentes. Então, a gente acaba vindo para um outro lado. A gente acaba vindo pelo lado de um mau planejamento para essa obra estar tão lenta assim e afetando todos os nossos comerciantes aqui na região. Logicamente, a gente está do lado dos comerciantes e torce para que essa situação seja definida o quanto antes, porque o povo precisa trabalhar, o povo precisa de renda e, logicamente, na situação que está desse jeito, sem as pessoas conseguirem chegar até o estabelecimento comercial, fica difícil. Agora, vem para cá comigo, diretor, que eu quero falar aqui. Isso aqui. Gente, deixa eu falar dessa empresa muito bacana, muito legal, que é a Inovatec. Imagina só você transformar a sua bike tradicional em uma bike elétrica. Isso mesmo. É possível fazer isso com a Inovatec. Dá só uma olhada nesse vídeo. É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel, calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. E o principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$ 100,00. A Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o Fuíri do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Inovatec, minha gente, imagina só. Então, a partir de agora, é muito mais acessível. Está muito mais acessível você ter a sua bicicleta elétrica com a Inovatec. Você já pega, por exemplo, uma bicicleta que você tenha, transforma ela em bicicleta elétrica. Ou, se você preferir, por exemplo, lá na Inovatec, já tem também opções de bicicletas muito legais, muito bonitas, resistentes, que podem ser transformadas também em bike elétrica. Tudo isso para te proporcionar, não somente opção, mas também baratear o seu custo. Isso, obviamente, você vai sentir na hora que você fizer o orçamento. E outra coisa, o pagamento é facilitado, tá bom, minha gente? Então, fica tranquilo, fica tranquilo, é que você tem condições muito legais de pagamento também para você poder parcelar, financiar, enfim, a sua bike elétrica e realizar o seu sonho, tá bom? Inovatec, meu povo, é o seguinte, vamos saber como que fica o tempo também, hein? Coloca aí pra mim. Sexta-feira será de sol com algumas nuvens no período da manhã e sem previsão de chuva em Três Lagoas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a estimativa é de tempo ensolarado com variação de nebulosidade em todo o Mato Grosso do Sul. Para Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus com máxima de 31. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus com máxima de 31. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 com máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 com máxima de 33. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus com máxima de 35 graus. Tá, então, a previsão do tempo pra esse final de semana pra você também se programar, né? Olha, deixa eu agradecer imensamente as mensagens que nós, que eu estou recebendo aqui, que a gente tá recebendo. Olha, a Adilene Marques mandando bom dia. Bom dia pra você também. Bom dia também pra Lúcia Rodrigues, que tá participando com a gente aqui. A Laísiane agradecendo. Eu que agradeço, minha querida. O Danilo Persi, também, Persi Souza, mandando bom dia. A Luciana Araújo. Olha, gente, a Luciana Araújo tá dizendo aqui, ó. Oi, meu amigo, me ajuda a arrumar um trabalho na limpeza, por favor, amo vocês. Então, a Luciana Araújo tá comentando lá na nossa live que tá em busca de trabalho na área de limpeza, hein, né? Fazer serviços de limpeza e tudo mais. Tá bom? Tá dado o recado, daqui a pouco a gente volta. Eu vou dar uma parada rapidinha. Já, já, a gente vem com muito, mas muito mais pra você. Não sai daí. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano. Vixe, mãe. Esmalte sintético, velucor, galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura, velotex, 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller, 1684. O lado da tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu radinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje o pai tá on Tô pra me dar bem Tô pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Explosão Avisa pra geral Que hoje é curtição Explosão Avisa pra geral Que hoje a mãe tá on Explosão Tô pra me dar bem Explosão 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 Explosão! Explosão! É pisadinha da Explosão! Aqui no MS, pra explodir no Brasil! E pra tocar no paredão! Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCM. Mas agora, chegou a hora! Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! Isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra Explosão! Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Estil Brasil. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Beleza! Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Todo dia, Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos, quando você quiser. Porcelanato 82 por 82, esmaltado, polido e retificado R$ 89,90. Serra Circular Bosch R$ 799,90. Caixa de gordura Tigre R$ 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar R$ 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou? A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis. E de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato, uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do NS. Juntos, a gente faz a diferença. Estamos de volta, minha gente. Olha, para você que ainda não mandou sua mensagem para cá, fique à vontade, tá bom? Nós estamos aqui conectados e aguardando a sua participação no nosso Facebook. Facebook.com.br cultura.tvc Facebook.com.br jpnews As nossas duas páginas aí, ó. As duas páginas para você poder participar, para você poder interagir comigo aí, ó. Opa, calma aí. Deixa eu só mandar um abraço aqui rapidamente aqui para a galera que está participando comigo. Olha aí, ó. Valeu, meu de coração, a Flávia Gomes. Bom dia, Rude. Sucesso para ti. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Que Deus também te dê em dobro tudo o que você está me desejando, tá bom? Ao longo aí desse último bloco, desse meu último bloco, a gente vai lendo também as mensagens da galera. Fechou? Tamo junto. Olha, em ano de eleições, como 2022, os estudantes da Escola Estadual Fernando Corrêa estão participando aí da escolha dos representantes de turmas, através de pequenas assembleias. O que pode parecer algo pequeno e até talvez limitado à escola, tem na verdade o propósito de promover nos adolescentes o senso de voto, de responsabilidade e também de escolha de bons representantes. Isso é legal, né? Já ensinar, estimular isso desde cedo nas crianças. Vamos ver agora na reportagem da Tati Simon. Sabe aquele clichê? Os jovens são o futuro da nação? Pois é, nessa escola aqui isso é levado bem a sério. Aliás, não somente na Escola Estadual Fernando Corrêa, mas como em todas as escolas da rede que estão acompanhando o engajamento dos estudantes do ensino médio na formação das chapas estudantes. O velho e conhecido Grêmio, composto por alunos em prol de melhorias, de onde estudam. Refletem também na formação de jovens líderes, engajados e socialmente empenhados. É o que explica a diretora, Sônia Maria Barbosa. Eles têm que aprender a ser líder, né? Eles têm a questão de liderança mesmo. Porque o Grêmio, eles vão ser vistos como os líderes dos estudantes dentro da escola. Então, eles são representantes dos estudantes. E aí, esse papel é bastante importante. Por isso, os alunos têm que ter bastante compromisso na hora de escolher os seus representantes. Eles têm esse perfil voltado para a qualidade do ensino, né? Um perfil de aperfeiçoamento pessoal e interpessoal, né? O Escolas 2030, esse programa internacional, ele tem um dos pilares que é o protagonismo juvenil. Então, a gente tem incentivado isso também. Por quê? Porque eles vão trabalhar juntamente com essa metodologia da direção, né? E mesmo assim, vai ter o seu espaço democrático enquanto estudante. O Diogo tem 17 anos e está se preparando para o vestibular de fisioterapia. Ele concilia o tempo entre os estudos e as propostas da chapa que vai ser lançada ao lado de mais 14 alunos do ensino médio. Querendo ou não, o que você muda lá fora, aqui dentro, na onde você vive também é mudado. Tudo começa lá em cima, com os presidentes, com os governadores. E isso acaba tendo um reflexo aqui dentro da escola, na sua casa, em tudo. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção na hora de votar e pesquisar bastante antes de votar. Em outubro, centenas de eleitores vão vir aqui para essa escola para exercer o direito ao voto. Mas esse exercício de cidadania parece fazer parte da vida desses adolescentes desde muito cedo. As eleições internas do Grêmio Estudantil têm um objetivo em comum com as eleições tradicionais, que é o de promover a reflexão em escolher o melhor representante para a comunidade e o regime democrático. Nós, na escola, a nossa preocupação é formar cidadãos. E cidadão, ele tem que estar consciente dos seus deveres e dos seus direitos. Mesmo porque a gente não tem só direitos, a gente também tem deveres. Eu até costumo dizer para os meus alunos que primeiro eu cumpro com os meus deveres, depois eu tenho meus direitos garantidos. Porque às vezes a gente percebe que eles acabam indo, estou falando até na questão de representantes de sala, eles escolhem aquele mais bagunceiro, escolhem aquele mais danado. E essas coisas a gente tem, são sérias, né? A gente tem que levar, observar as pessoas que têm as habilidades, as competências, para desenvolver bem o papel dentro da escola, na questão do Grêmio, do representante de sala. Eu vou colocar alguém para representar a sala, me representar dentro da sala de aula. Alguém que realmente vai me representar, que tenha compromisso, responsabilidade. Aquele que não está nem aí, não adianta, né? Em ano de eleição, a Maria Eduarda, de 17 anos, terá a chance de votar pela primeira vez. Eu vou tirar meu titio de eleitor, mas votar é muito difícil. Por quê? Ah, porque eu não concordo com muitas coisas. Se você votar, não é uma forma de você também poder cobrar? Acho que não. Por quê? Porque não depende só de mim, depende de várias pessoas também. É, Duda, não depende mesmo só de você. Para fazer valer o seu direito, é preciso uma sociedade toda muito atenta, vigilante e engajada. E olha, isso é muito bacana, é um ótimo exemplo e eu sempre falo aqui, né? Da nossa responsabilidade, ainda mais nesse ano, 2022, que as mudanças, elas precisam partir principalmente da gente. Nós, como cidadãos, como eleitores, responsáveis por essa sociedade, por colocar também lá os nossos governantes, vamos pensar muito bem antes e cobrar. E eu sempre falo, não deu certo, demite. Sabe? Nós contratamos aí por quatro anos o político, colocamos ele lá por quatro anos, não fez um bom trabalho, assim como em qualquer empresa, a gente manda embora, a gente coloca outro no lugar. E é assim que tem que ser, tá bom? Parabéns aí pela iniciativa dos alunos, obviamente pela postura e que sejam responsáveis também nesse momento e levem isso para frente também, né? Para o resto da vida. Olha, vamos falar de coisa boa, minha gente. Coisa boa demais, na verdade. Bom, é mesmo? É fazer compras na Giga e pagando muito pouco, fala a verdade. É bom demais, né? A Giga é uma loja ampla, climatizada, tem tudo que a gente procura, fala a verdade. Tem tudo que a gente quer, tá lá na Giga. E tem sempre o melhor preço também. E a promoção Detona Preços na Giga continua com preços imbatíveis para você pagar em até 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Processador, por exemplo, você vai encontrar o processador de alimentos manual somente R$19,99. Tem colchonete PET por R$29,99. Tem ainda sexto organizador branco com tampa de 17 litros, apenas R$39,99. A Giga, aliás, a Giga detona os preços e ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem juros. Giga, a gigante do seu lar. Vá lá conhecer, vá conferir, vá comprar o que você precisa, parcele bonitinho no cartão para você poder não estourar o seu orçamento, mas vai conseguir levar tudo e ainda mais. Olha, os deputados estaduais aprovaram em primeira discussão a criação da Polícia Penal em Mato Grosso do Sul. A mudança vai alterar funções nas penitenciárias do Estado. A Ingrid Rocha tem mais informações. O projeto que cria a Polícia Penal em Mato Grosso do Sul foi aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa. A aprovação foi nesta quinta-feira durante sessão. Se a proposta foi aprovada em segunda discussão e não sofrer emendas, vai para a sanção do governador Reinaldo Azambuja. A ideia é que os agentes penitenciários assumam as funções hoje exercidas pelos policiais. Eles vão assumir, por exemplo, a escolta de presos aqui em Mato Grosso do Sul. Já os policiais, entre civis e militares, vão reforçar a segurança no Estado. A proposta inclui também aumento salarial para os agentes penitenciários. O reajuste será de 22,12%. Durante a sessão na Assembleia Legislativa, o presidente da Casa de Leis, Paulo Correia, falou sobre a tramitação do projeto e disse que a medida deve começar a valer já em abril. Nós recebemos o projeto ontem, fizemos acordo de liderança, votamos na CCJ hoje com celeridade para que a gente possa implantar já a partir do dia 1º de abril com tabela. E aí já não é mais achismo, já é um projeto de lei definido na Casa, que define todos os cargos e tabelas, cargos, carreira e como vai ser promovido, toda a regra do jogo. E esse estudo de impacto foi feito pela nossa Secretaria de Administração do Estado. Beleza, gente, olha, quero agradecer demais a todos que estiveram comigo até aqui. Valeu, obrigado. Obrigado, Matheus, meu diretor. Também agradecendo o Ivaíro, o PH, toda a nossa produção, o japonês, o Israel, enfim, a Marizinha. Ô, Mário, vem cá, fecha aqui comigo. Vem cá, está sem microfone, mas tudo bem. Marizinha, esteve sempre aqui comigo na apresentação do TVC agora. Obrigado pela parceria. Obrigada, eu, por tudo. Aprendi muito com você e sucesso daqui a pouco mais. Quero agradecer também ao Grupo RCN por ter me dado essa oportunidade. Obviamente, espero ter conseguido corresponder à altura nesse período que eu estive por aqui. Vai embora já? Tá bom, foi embora. Antes de mim ainda. Mas, obviamente, agradeço imensamente a você do outro lado, amigo telespectador, telespectadora, que com muito carinho, respeito, sempre estiveram aqui junto comigo, sempre interagindo, mandando mensagem, algumas vezes também abordando na rua. Isso é muito legal, isso é um reconhecimento do trabalho que a gente faz aqui, com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor e com muito respeito a você do outro lado. Me despeço hoje do TVC agora, vou seguindo novos rumos, novos caminhos, mas levo de verdade, dentro do meu coração, muita coisa boa que eu consegui alcançar aqui em Três Lagoas. Principalmente o carinho das pessoas que estiveram próximo de mim nesse período. Muito obrigado, de coração. Agradeço, não sei nem como agradecer, não tenho nem palavras para agradecer, tanto carinho que eu recebi, obviamente. Tentei corresponder à altura e, logicamente, também agradeço aí toda a direção do Grupo RCN por ter me proporcionado essa experiência também, tá bom? Fiquem com Deus. Deixa eu ver se tem alguma mensagem rapidinha aqui, né? Acho que dá tempo, né, diretor? Dá tempo, né? Deixa eu ler rapidinho aqui, ó. A galera que está mandando mensagem, não pode... Ó, a Maria Ozaína, bom dia, bom trabalho. Também a Edilene Marques, aí, ó. Muito obrigado, valeu, Edilene. Deixa eu ver aqui lá no Cultura TVC. Rapidamente aqui, antes da gente encerrar. Miriam Mello, minha querida. Valeu, a Flávia Gomes. Então é isso, minha gente. Muito obrigado, Deus abençoe. Obviamente, desejo para você ir do outro lado tudo, 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 tudo de melhor que Deus possa proporcionar na nossa vida. E eu vou me despedindo do TVC de hoje. A partir de segunda-feira tem mudanças aqui na apresentação. E, obviamente, a qualidade do jornalismo da TVC vai continuar assim, ó, lá em cima. Sempre com muita qualidade, com muita responsabilidade. Tchau, tchau, meu povo. A gente se vê por aí. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Ora Unic cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Ora Unic conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos, como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Ora Unic para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Ora Unic Implantes. Você pode e merece melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Muito boa tarde, senhoras e senhores RCNers de plantão. Na sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivaço. No facebook.com.br. JPNews. Claro, Cultura TVC. Você mantém informado dentro do TVC. Mas antes, diretor, quero desejar aqui em público o meu desejo do fundo do coração. Boa sorte a esse meu parceiro aí, o Rude, que vai seguir novos caminhos. E tenho certeza, meu irmão, que a tua estrela vai brilhar ainda mais. Assim como brilhou a seleção brasileira ontem, rapaz. Ninguém deu tchum pra seleção, mas 69 mil torcedores estiveram no Maraca pra acompanhar aí a goleada do Brasil pra cima do Chile. 4 a 0. Quem conta pra gente é a Carol Beguelini. Diante de 69 mil 368 torcedores, o Brasil derrotou o Chile por 4 a 0 na 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na noite desta quinta-feira, dia 24, no estádio do Maracanã. A partida foi a última da seleção diante de sua torcida. Isso porque os jogos preparatórios para o Mundial serão realizados fora do país. Com este triunfo, a equipe comandada pelo técnico Tite manteve uma escrita importante. A de não sofrer derrotas como mandante em jogos das eliminatórias. Em 62 jogos em casa pela competição, o Brasil venceu 50 e empatou 12. Além disso, com os três pontos, a seleção chegou ao total de 42, com 7 de vantagem sobre a segunda colocada argentina, que enfrenta a Venezuela na sexta-feira, dia 25. O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando visita a Bolívia, em La Paz, pela última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Rapaz, e durante o jogo, eu não sei de onde que saiu aí essa informação de que o Tite iria comandar um time na Premier League. Mas foi assim, como acender o estopim, rapidamente, durante o jogo, bombou aí nos sites esportivos, dizendo que o Tite estava deixando o Brasil, a Copa do Mundo é agora em novembro deste ano. Acabando, terminando a Copa do Mundo, ele já assumiria um time da Premier League, a Liga Inglesa. E o Arsenal, que não tem nada que ver, só falar assim, ó, Tite vai comandar um time da Premier League. O Arsenal foi o primeiro já, falou assim, ó, eu não estou contratando ninguém, não vou levar ninguém do Brasil para comandar. Ou seja, se anunciou, alguma coisa tem. Não é possível. Mas enfim, na coletiva de imprensa, ele falou aí dessa escalação do time que jogou ontem contra o Chile, da tática de jogo, e se será essa mesma tática para o Qatar. O Brasil joga na próxima terça-feira na Bolívia, e depois, meu amigo, já embarca já rumo à Europa, onde faz os treinos, para assim, em novembro, fazer aí a Copa do Mundo do Qatar. Vamos conferir a coletiva de imprensa. Quando joga contra cinco, três, dois. Cinco, atrás, abre-se as duas pontas, trabalha-se com dois entrelinhas de liberdade de articulação, Paquetá e Neymar, com o Coutinho depois que entrou. Os dois, um avançado como meio-esquerda, lateral, que vira a meio-esquerda. E segundo meio-campista que joga entrelinhas e que joga num plano de corredor pelo lado direito, construção com quatro, balança a bola, inverte o outro lado, que vai ter um corredor livre para as construções e para deixar os atletas no último terço com liberdade de criação. Ou de condução, ou de passe, ou de finto, ou de drible, ou de cruzamento, ou de chute. Ali é um espaço do talento desses jovens jogadores que têm essa característica que é impressionante. O que eu tento colocar sempre bastante a eles é, faça a jogada de uma forma vertical, procure o gol, porque o gol é a essência maior do futebol. Então, todo o talento buscando essa objetividade. Preste atenção neste recado do meu parceiro André, da Inovatec, para você economizar um cascalho, meu parceiro. É, meu amigo, a gasolina lá em cima, é bom você ficar atento aí. Fala aí, André! É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel. Calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. E o principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós, da Inovatec, temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$ 100,00. A Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o Fuiri do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Guarani! O Guarani estava lá, ó. Marcou, fez. Mas aquele timinho. Timinho! Ô, Guarani! Estava fazendo tudo direitinho, meu filho. Mas foi aquele timinho lá, nos pênaltis. Nos pênaltis. Ei, Guarani! Carol, conta pra gente, vai, como foi aí a partida, a última decisão para a semifinal do Paulista. O Corinthians conquistou a vaga das semifinais no Campeonato Paulista ao superar o Guarani por 7 a 6 nas cobranças de pênaltis. Após empate por 1 a 1 nos 90 minutos nesta quinta-feira na Neoquímica Arena, o Corinthians começou melhor o confronto e abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo em gol de cabeça do zagueiro Gil após cobrança de escanteio de Renato Augusto. Porém, o Bugri conseguiu igualar aos 8 minutos da etapa final com o João Vitor. Como a igualdade perdurou até o fim, a vaga nas semifinais do Paulista teve que ser decidida nos pênaltis. Nas penalidades máximas, os jogadores do Corinthians, Fábio Santos, Juliano, Renato Augusto, Júnior Moraes, João Vitor, Fagner e Addison não falharam. Enquanto no time Campinas, o volante Madson teve o seu chute defendido por Cássio. Agora, o Timão terá pela frente o São Paulo na próxima fase da competição. A outra semifinal colocará Palmeiras e Bragantino frente a frente. Pô, Guarani, você fez certinho, segurou o jogo, estava ali, estava marcando, indo para o ataque. Tanto é que aquele timinho só fez o gol aos 42 minutos, mas não teve problema. Veio o intervalo, já entrou com tudo, empatou, mostrando que o Guarani é muito superior, superior a esse timinho. Enfim, pênaltis é pênaltis, né? Põe aí, diretor, na tela para a gente aí como é que ficou os jogos antes da coletiva do Vitor Pereira. Pode ser? Aí, diretor. Pô, o Ivaê caprichou mesmo, hein, Ivaê? Ó, caprichosaço. Eu pedi, capricha aí, ele mandou bem. Amanhã, então, já temos a semifinal, ó. Já está na sua tela. Palmeiras e Bragantino, 17h30, horário de Brasília. Brasília. Então, amanhã, 16h30, aqui em Três Lagos, tem Palmeiras e Bragantino. E no domingo, às 15h, horário de Brasília, tem São Paulo e Corinthians. Obrigado, diretor. Tá, então, já anotou na agenda. Amanhã, já tem jogo do Palmeiras e o Bragantino, Bragantino e Palmeiras. E no domingão, tem São Paulo e Corinthians. Jogo único. Perdeu, tá fora. Tá certo? E agora, a gente vai aí ver, né, conferir aí o técnico Vitor Pereira. comentou sobre essa vitória e esse frio que deu aí na tensão de jogar aí nos pênaltis. Vamos conferir. Alte e ficar naquela ansiedade, pronto, sinceramente, não contava com isso. Sinceramente, eu contava, apesar de termos batido pênaltis ontem, a preparar-nos para este momento. Mas, de qualquer forma, uma primeira parte de grande qualidade que eu, para mim, deveria ter resultado em mais golos. E aí, com certeza, que nos daria a tranquilidade, nós e a torcida, para desfrutarmos um bocadinho mais do jogo. Levamos com aquele jogo, com aquele gol de bola parada, que temos que corrigir. Não há dúvida nenhuma, que temos que corrigir. E, a partir daí, ficamos intranquilos. E, naqueles momentos em que tivemos que sofrer, sofremos como família, sofremos com a torcida. A torcida esteve sempre connosco. Claramente, sentiu-se a paixão, o que é que estes adeptos sentem. E são estas sensações que vêm de fora para dentro que nos levam, mesmo cansados, a chegar ali a uma fase final do jogo, em que a decisão é a pênaltis e ter a frieza e a cabeça no sítio para definirmos bem as nossas penalidades. E, pronto, o meu agradecimento, sincero, à nossa torcida. E espero, sinceramente, que não tenhamos que sofrer muito, como hoje sofremos, mas que, no fim, acabou por ser, estamos premiados. E, agora, espero bem que no próximo jogo possamos dar-lhes uma alegria. O Arricene Esportes, desta sexta-feira, fica por aqui. Aproveite seu final de semana. Daqui a pouco eu volto, já no Pulseira de Prata. Tchau! Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. ETC, agora!